Olá meus amigos, boa noite, eu sou Railton e vou filmar agora a rua é Paminondas, daqui pra lá é o centrão de Manaus, é o coração de Manaus, é onde bate forte, pulsa forte, aqui é o início da rua é Paminondas, o início da rua é Paminondas, fica também no início da avenida Constantino Nery, no centro de Manaus, Brasil. Pra cá é a avenida Constantino Nery, pra cá é a avenida Constantino Nery, mas eu vou pra cá, nesta mesma direção, fica a rua é Paminondas, a rua é Paminondas começa aqui e vai pra lá, até a Praça da Matriz, no centro de Manaus. Este prédio fica na esquina, no início da rua é Paminondas, e lá vou eu, rua é Paminondas, lá na frente tem uma praça muito conhecida, já, 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 eu mostro ela um pouco, de mais de perto, a minha esquerda, ou seja, a minha direita tem um ponto de ônibus, e vou continuar um pouquinho aqui. Na rua, a minha esquerda, há lugares de lazer, e mais à direita, mais para frente, está a praça. Frente a rua é Paminondas, está a praça, a praça da saudade, esta é a praça da saudade, que fica frente a rua é Paminondas. Do meu lado esquerdo, e do meu lado direito, temos aqui, o Atlético Rio Negro Clube, Atlético Rio Negro Clube. A minha direita, ou seja, a minha direita, estou brincando, e vou continuar, um pouquinho mais, até o centrão. Frente a praça da saudade, há estes ornamentos. Aqui, é como se fosse um parreiral, um parreiral, de uvas. Mas, não tem uvas por aqui, não. Tem essas plantas ornamentais, e de flores. Estou chegando, na outra ponta, da praça da saudade. Essa praça é muito aconchegante, muito bacana, muito espaçosa, segura. Eu já tenho ela, filmada, e postada, nas redes sociais. A praça da saudade, frente a rua é Paminondas. Do lado, da rua é Paminondas, está a Caixa Econômica Federal. Essa rua, nos dias comerciais, é muito, muito movimentada. A rua é Paminondas, principalmente por ônibus. Que a maioria dos ônibus, de Manaus, trafegam por aqui. Passam por aqui, para ir ao coração de Manaus. Ou seja, vão todos para o lugar onde bate o coração de Manaus. Porque aqui, já faz parte do coração da capital. Manaus, Manaus, Manaus. Rua é Paminondas. Ali temos, pessoal, trocando as lâmpadas. das ruas, das ruas. Rua é Paminondas. Rua é Paminondas. Centro da capital de Manaus, Amazonas, Brasil. Hoje é domingo, 7 de novembro do ano 2021. 21. Cheguei agora, ao cruzamento, da rua é Paminondas. Como a Rua 10 de Julho Esta é a Rua 10 de Julho A Rua 10 de Julho Segue Ou seja, passa Pelo Teatro Amazonas e a Praça São Sebastião E eu vou continuar aqui Ah, e aqui é o Colégio Militar Este é o prédio do Colégio Militar Do meu lado esquerdo Tem muitas casas antigas Umas restauradas E outras Aguardando a restauração Do lado do Colégio Militar Tem um ponto de ônibus Mas a seguir lá embaixo Tem vários outros pontos de ônibus São muitos, muitos ônibus Passa por aqui todos os dias As casas comerciais Coloridas Coloridas E a minha direita O ponto de ônibus Tem aqui a minha esquerda Mais esta rua Todas as noites Tem agitos por aqui Casas e mais casas comerciais Amanhã Amanhã, se o Senhor Deus permitir Aqui vai estar lotado As casas abertas E os comerciantes Aqui na rua Chamando os clientes Casas e mais casas Casas e mais casas comerciais Aqui é a centrão Só que o miolo do centro Fica no final Lá embaixo Mais pontos de ônibus Daqui Até lá embaixo São pontos de ônibus Tudo aqui é parada de ônibus Do meu lado Direito Parada de ônibus Até lá embaixo Até cá embaixo A minha esquerda Mais uma rua Descendo aqui Continuando Opa Quase levo um tombo Continuando Na rua É para Minondas Do meu lado direito Tem o colégio Dom Boço O famoso Colégio Dom Boço É um bom ponto de referência Para quem quiser vir para aqui Pegar um ônibus De outro lugar Para vir para aqui Só é digitar no Google Colégio Dom Bosco Centro De Manaus Que devido a escuridão Que devido a escuridão Não dá para ver O letreiro Não dá para ver o nome escrito No prédio Mas é o colégio Dom Bosco É um outro bom ponto de referência Noite na rua É para Minondas Centro de Manaus Amazonas Brasil Brasil Meus amigos Cheguei ao fim Da caminhada Deste local Que eu vou Fazer uma correção Eu vim de lá para cá Eu vim de lá para cá E divulgando Eu estava na rua É para Minondas Mas não é rua É para Minondas É avenida É para Minondas Ela termina aqui Termina aqui A avenida É para Minondas Começou Na avenida Constantino Nery Lá em cima E termina aqui Mais um centro De Manaus Eu vim de lá E vou continuar Para cá Agora esta é rua Rua Itamaracá Vou descer aqui na rua Itamaracá Uma pracinha A minha esquerda Na rua Itamaracá E a minha direita Outra pracinha A direita E eu vou seguir Em frente Por aqui Ou seja Eu me confundi No Google A rua Itamaracá É do lado de lá Da praça Passa Do lado de lá Descobri agora Que esta é a rua Que esta é a rua Da instalação Rua Da instalação Não é rua Itamaracá A rua Itamaracá Fica do lado de lá Paralela com esta Como a rua Da instalação Casas comerciais Coloridas E aqui É a minha esquerda A minha esquerda A minha direita A minha direita Esta mais colorida Esta mais bonita E lá vou eu Lá vou eu E to com a voz ruim Hoje é domingo Tomei muito gelo Muita bebida gelada Lá vou eu Gravar um pouco mais Dos prédios E detalhes Das ruas Do meu lado Agora tem Um pouco de casas Coloridas Coloridas E coloridas Lá vou eu Meus amigos Gravar um pouco mais Gravar alguma informação Que tem alguma Utilidade pública Estou chegando perto Da estação De ônibus Das paradas de ônibus Do centrão Cheguei Cruzamento Da rua da instalação Com a avenida 7 de setembro E ao fundo Tem igreja Matriz E a praça Matriz E meu celular Descarregou Olha aí Olha aí Meus amigos Aqui São os principais Pontos de embarque Do centrão De Manaus Aqui fica Pra Aqui é a praça da matriz Com a igreja matriz Vou filmar aqui Rapidinho Aqui é a praça da matriz E do lado direito Os pontos de embarque De ônibus E lá atrás Está a igreja matriz Não estou podendo Filmar direito Primeiro Por causa do horário E depois Eu coloquei No carregador portátil E o cabo USB É curto E continua Aqui é bem extenso Esse setor de embarque De ônibus Esse terminal Praça da matriz E ao fundo Esta igreja matriz Aqui é a praça da matriz E aqui Do lado de lá É a extensão Do terminal de ônibus Terminal de ônibus Termina aqui Este terminal Termina aqui Praça da matriz Com as barraquinhas Na frente E agora Já concluí Este objetivo Agradeço a todos Abraços Saúde Sucessos E ótima semana Que hoje é domingo E a semana Está começando Ou começou Hoje Abraços 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 E aí E aí E aí